Tava Jogando Sino Toma que o filho é seu, não senhor, guarda que Deus me deu Atenta a gente no mundo, mas meu azar é profundo Veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor Até parece castigo, então influência da cor Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo Veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor Até parece castigo, então influência da cor Tava Jogando Sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu Tava Jogando Sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu Não, senhor, toma que o filho é seu, não senhor, guarda que Deus lhe deu Não, senhor, toma que o filho é seu, não senhor, guarda que Deus lhe deu Tinha com o filho